O que eu tenho que ir a uma exposição no Sesc, exposição de fotografia para aprender sobre um dos grandes feitos dos brasileiros numa região do norte, um feito extraordinário considerado o maior esforço do homem do século passado. Que exposição? A nossa disposição. Tá curioso? Um aperitivozinho. Tchau. O mercado nasceu em 1944, se formou em economia, mas em 73 resolveu apostar as fichas na fotografia. E se deu bem na área, viajou por mais de 100 países, levando o mundo afora justamente os seus registros voltados às questões ambientais. Em 86, no auge do garimpo no Brasil, Salgado fez um trabalho exclusivo dentro da Serra Pelada, onde permaneceu por mais de 30 dias. Ele fez registro de diversas formas de trabalho, voltadas para formas de trabalho manual, em situações complicadas, em diversos países do mundo. E foi uma das primeiras grandes publicações que ele fez, que é a amostra Trabalhadores. Serra Pelada está dentro dessa amostra, desse livro, com alguns registros, algumas fotografias. E agora em 2019, a gente tem a amostra exclusiva, somente dedicada aos registros que ele fez em Serra Pelada, que é a amostra que a gente está agora. Sebastião Salgado teve de entender como era o sistema lá dentro do garimpo, antes de sair registrando tudo. E foi conhecendo o quanto os trabalhadores eram organizados. Serra Pelada era dividida em barrancos, né? Então, cada grupo de garimpeiros trabalhava num barranco. E, de acordo com a terra que eles iam encontrando e retirando, quando eles encontravam uma terra com muito potencial de ouro, para identificar que eles estavam carregando os sacos com aquelas terras, eles usavam essas camisetas listradas. Não tinha idade para trabalhar na Serra Pelada. Salgado prova isso por meio das fotos, em meio a tantos garimpeiros. Milhares deles. A gente tem pessoas de diversas idades, de diversas localidades, vivendo no que a gente entende ali, numa certa harmonia, numa certa ordem. Porque a gente percebe, ouve dos relatos, de que essas pessoas estavam ali por um propósito próprio, estavam ali porque queriam, estavam batalhando o próprio sonho. Então, a gente percebe que existia uma alegria, né? O que chama atenção também na exposição é a claridade do material. Esse brilho que tem na água e nas fotos que tem a parte da lama, do barro, é que como era usado o mercúrio nessa parte da extração do ouro, o mercúrio refletia na terra também, de alguma forma. O mercúrio era utilizado para fazer essa parte da separação do metal, do ouro, da terra. Mercúrio que também provocou sérios problemas a Sebastião Salgado. Como Sebastião Salgado ficou em Serra Pelada há cerca de 30 dias, ele relata que ele demorou alguns meses para que esse metal saísse do corpo dele também. Os garimpeiros chegavam a descer e subir mais de 30 vezes num só dia. Hoje, na Serra Pelada, localizada na região dos Carajás, só há uma cratera de 24 mil metros quadrados, onde fizeram um lago. Estima-se que cerca de 45 toneladas de ouro foram extraídas. Se todos os homens ficaram ricos, a gente já não sabe. Que fiquem então os registros do trabalho árduo, da busca incessante de quem suava, cansava, mas tinha semblante no rosto de que tudo era compensador.